Vamos trabalhar uma máquina aí, ó, operação agora, ó. Flipando o terreno. Macacá tepila. Salve, meus amigos aí, ó. Aí, ó, tu conhece todo mundo ali, ó, meus amigos aí, ó, conhecido há bastante tempo. Aqui, a arquivo pra você, tá bom, ó? Máquina tepila. Uma tepila 311D, L, pervilha, ó. Já viu uma máquina dessa trabalhando? Já tá aqui pra você, grava. Aí, aqui pra você. Aquela gira. Tá vendo? Na parte, na parte baixo? Aqui. Tá vendo? o horário e anti-horário e a parte de cima também ela gira o horário anti-horário tá bom o meu amigo só melhor tá no canal lá ó o ponto de vista que ela já fez aqui pode ver ó já acabou bastante ó pode ver no terreno aqui ó e o sabor de tonelada dessa máquina aí deixa nos comentários para mim tá bom com as toneladas para essa marca aí ó só tô gravando o vídeo para você tá bom e você pode falar também o skid terra da uma paga aquela cheia também não ó o que eu acho que a força que ela faz chega fazer um movimento na parte traseira pode ver ó ó ó pode ver e aí o marcar dessa tem muita força aqui 사진 aqui um favor ó ó isso que ela faz ó 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 olá ó né o Hei Isaac é uma marcaadas trabalhando a gente que gravar trazer tá bom Conta esse vídeo a fez Esse aqui é o funcionário Está funcionando aqui Então os carros flipam na roda e na parte de baixo Fica a gravação para você, tá bom? Muito obrigado Obrigado por você me acompanhar, tá bom? Obrigadão Deus te abençoe, tá bom? Obrigado